Música Pelos prados e campinas verdejantes eu vou É o Senhor que me leva a descalmaçar Junto às fontes de águas puras Reforzantes eu dou minhas forças O Senhor anima Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada em minha vida faltará O meu pastor O meu pastor E me levantou 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 És a terra E me levantou Ele vai deliver with them Magnify the Lord with me Come exalt His name together Glorify the Lord with me Come exalt His name forever Oh, taste and see That the Lord is good Oh, blessed is He Who hides in Him Oh, fear the Lord Oh, all you saints He'll give you everything He'll give you everything Magnify the Lord with me Come exalt His name Exalt His name Today Glorify the Lord with me Oh, exalt His name Glorify the Lord with me Glorify the Lord with me Come exalt His name Glorify the Lord with me Glorify the Lord with me Glorify the Lord with me We bless His name We bless His name We bless His name Let us bless the Lord Every day and night We bless His name We destru esto. never true We bless His name Every day and night We bless His name We bless His name We bless His name Every day, every day Give our daily praise May our incense rise Let us bless the Lord Every day, every day Give our daily praise May our incense rise Magnify The name of Jesus He's waiting to praise Exaunt His name Let the gospel's name Exaunt His name today Glory by His name Give the praise With all the name of Jesus He's worthy Yes He's worthy Magnify Glorify The Lord with me Come and exalt His name Together Glorify Glorify The Lord with me Love and exalt His name Love and exalt His name Give Him glory Give Him glory Give Him glory Oh, taste and see That the Lord is good That the Lord is good He'll give you everything He'll give you everything He'll give you everything A todos que procedem retamente Eu mostrarei A salvação que vem de Deus Eu não venho censurar Teus sacrifícios Pois sempre estão perante mim Teus ocassos Não preciso dos novinhos De Tua casa Nem dos carneiros Que estão nos Teus rebanhos A todos que procedem retamente Eu mostrarei A salvação que vem de Deus Como ousas repetir Os meus preceitos E trazer minha aliança Em Tua boca Tu que odiastes Minhas leis E meus conselhos E deixe as costas E deixe as costas As palavras Dos meus lábios A todos Que procedem retamente Eu mostrarei A salvação que vem de Deus Diante disso Diante disso que fizeste Eu calarei Acaso pensas que eu sou Igual a Ti É disso que te acuso E rependo E manifesto E manifesto Essas coisas Aos Teus olhos A todos Que procedem retamente Eu mostrarei A salvação que vem de Deus Que me oferece Que me oferece Um sacrifício De louvor Este sim é Que me honra De verdade A todo homem Que procede retamente Eu mostrarei A salvação que vem de Deus A todos que procedem retamente Eu mostrarei A salvação que vem de Deus A todos que procedem retamente Eu mostrarei A salvação que vem de Deus Sereis comigo a quem temerei Sereis à luz porque fugirei A tua precisão me faz entender Que tu comigo estás Sereis comigo a quem temerei Oh Deus Sereis à luz porque fugirei A tua presença me faz entender Que tu comigo estás Ainda que um exército Me cercasse Ainda que uma guerra Se levantasse contra mim Ainda que andasse Ainda que andasse Pelo vale Pelo vale Pelo vale Pelo vale Eu creio que a tua palavra diz que eu sou Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Eu tomo posse Ainda que um exército Me cercasse Ainda que uma guerra Ainda que uma guerra Se levantasse contra mim Ainda que andasse Pelo vale Pelo vale Pelo vale Pelo vale Pelo vale Uma guerra Se levantasse contra mim Ainda que andasse Pelo vale não temeria Somente em ti confiar Eu creio que As tuas promessas vão se cumprir Eu creio que Tudo é possível para ti Eu creio no que A tua palavra diz que eu sou Eu tomo posse 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 A minha luz E a minha salvação Não há o que temer Pois sei Não há o que temer Pois sei Pois sei Que a frente está Ainda que se acabe contra mim O exército Não temerei Não temerei Pois o Senhor Comigo está Proclamarei A vitória do meu Ele 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 Proclamarei a vitória do meu rei Meu rei te enviará para sempre Ainda que se acabe contra mim O exército não temerei Pois o Senhor comigo está Em te confiarei Ainda que se acabe contra mim O exército não temerei Pois o Senhor comigo está Em te confiarei Ao Senhor meu rumo Proclamarei a vitória do meu rei Ele é o rei Ele é o rei Para sempre ao Senhor Meu rumo Proclamarei A vitória do meu rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele levará Para sempre Ainda que se acabe contra mim O exército não temerei Pois o Senhor comigo está em ti confiarei Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Todos Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Tende piedade, oh meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purifica em mim Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Oh Senhor, não desprezeis O coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre a minha frente Foi contra vós, só contra vós Que eu pequei E pratiquei E pratiquei E pratiquei E pratiquei o que é mal Aos vossos olhos Oh Senhor, não desprezeis Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Pois não são de vosso agrado sacrifícios E se oferta um holocausto rejeitaz Meu sacrifício Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis Oh Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Oh Senhor, não desprezeis